Ó, essa é só de linha Camila. Essa é onde tem as saias, né? Tem 15 modelos de saias aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, essa saia, ela é linda. Você olha aqui, ela não é tão assim, a vista dela não é tão legal. Mas olha ela pronta, quer ver? Ó, essa é de tricô. Olha isso. Olha. É, é, olha que linda que é. Esse foi feito em tricô. Ah, o nome eu não sei, do ponto. Aí o que que eu faço? Eu faço duas partes, costuro, aí eu pego malha, malha de camiseta, tá aqui ó, malha, e eu faço a barrinha, costuro as laterais, faço uma barra e passo um elástico largo. Aí eu dou uma esticada assim na máquina e eu passo uma costura no meio, só pro elástico ficar por igual no tecido. Aí você coloca aqui dentro, você dá uma espichadinha assim, o máximo que você pode, pede pra alguém segurar. Eu, às vezes, eu sento na cama, eu coloco aqui na perna, eu abro a perna e vou costurando, quando eu não tenho alguém que me ajuda. Aí eu vou dando uns pontinhos. Se você não costurar ele assim, solto, é, esticado, ele na hora que você vai vestir, ele arrebenta. Então precisa fazer isso. E depois a saia vem e ela molda em você. Eu tinha uma roupa, uma roupa, ó, eu tinha uma linha verde e tinha uma marrom mesclada. Eu misturei os dois fios juntos. Olha isso. Olha isso. Tá na revista. Tá aqui? Ó. Eu sempre uso uma agulha número seis do lado do direito e quando eu não quero que o ponto ceda, eu uso sempre uma agulha número menor do lado do avesso. Então eu pego sempre duas agulhas pra trabalhar. Então eu venho aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer a minha peça com a agulha cinco e com a agulha seis. Eu venho aqui e eu coloco os pontos com as duas agulhas juntas. Então eu venho aqui e coloquei. Aí o lado do direito, eu sempre, sempre vou usar a agulha maior. Então eu venho aqui e vou tirar a agulha maior. Lado do direito, eu trabalho com a agulha seis. Agulha seis. Lado do avesso, você vai trabalhar com a agulha número cinco, com a agulha menor. Por quê? Porque o lado do avesso, ele vai segurar mais o ponto. Então quando o seu trabalho você vestir, ele não cede tanto. Sempre o lado do avesso, a agulha menor. Sempre. Vamos supor que você vai fazer uma peça usando a agulha número sete. Lado do avesso, a agulha seis. Sabe quando vocês fazem blusas em ponto meia? Tudo em ponto meia? Tem gente que tem o ponto meia horroroso. Horroroso. Ele, ele começa bonitinho e de repente ele parece que abre. Você olha assim, tá aquele trabalho feio. O meu era assim. Aí uma senhorinha me ensinou. Sempre o lado do avesso, como vai ser ponto tricô, você vai usar uma agulha menor. Por quê? Porque o tricô, ele é um ponto mais aberto. Se você usa uma agulha menor, o trabalho vai ficar mais fechado. Com isso, do outro lado ele fica perfeito. É, isso. Ok? Essa saia foi feita com a Camila. Ó, só de vezinho. E essa, quando chegou aqui embaixo, eu quis vir de baixo pra cima com biquinho de crochê. Tá vendo, ó? Pra parecer que tava saindo de dentro. Não, essa eu fiz agora pra ir pra Mega. Mas ela é bem simplesinha, crochê. Essa você vai fazer... Essa eu nem usei ainda. Essa você vai fazer uma correntinha e vai encher ela de pontinho baixo. Fez o cos. Aí você começa, ó. Vzinho. O Vzinho é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E no intervalo, duas correntinhas. Você faz isso mais ou menos um pedaço assim. Aí você vai fazer de novo Vzinho e três correntinhas. Mais um tanto assim. Aí de novo Vzinho, mais quatro correntinhas. Mais um tanto. E vai aumentando os intervalos. Tá vendo? Até você chegar num tamanho legal. Aí nós fizemos duas carreiras de ponto baixo. Pra ter uma sustentação. E aumentamos mais um Vzinho. Pra ele ficar mais aberto. Só isso. Essa peça é bem simplesinha de ser feito. Tá vendo, ó? Eu peguei uma lã que se chama Celta. Celta. Não tem aqui na loja. Mas usa uma outra. Faz um cachecol de um ponto bonito. Depois de pronto o cachecol, você vai pegar ele. Ó. Depois de pronto, vocês vão pegar o cachecol assim, ó. Faz de conta que ficou isso aqui, o cachecol. Eu dobrei ele e eu vim e costurei aqui assim, ó. Dessa maneira. Vim com ele e costurei aqui no meio, assim, ó. Como se fosse um colarinho. Ok? Ó. Costurei no meio. Eu não costurei nem embaixo e nem na ponta. Eu vim no meio. Ok? Certo, hein? Aí, olha aqui o que que ele virou, ó. Ficou isso aqui, ó. Fiz duas florzinhas e coloquei. Eu vou te mostrar. Eu vou aí, peraí. Opa. Atrás. Eu quero. Ó. Pus aqui no meio. Eu encaixei ele. Pus aqui no meio. Costurei aqui, costurei aqui, costurei aqui. Pra ele ficar firme. E aí, você veste como se fosse uma pelerine. Tá vendo, ó? Então, fica bem legal. Aí, eu fiz duas florzinhas e coloquei aqui. Tá vendo? Isso é feito através de um cachecol. O ponto que vocês quiserem, meninas. Viu? Já pode fazer assim. É esse, meninas. É um ponto, ele é bem simplesinho. Vocês querem anotar ou depois quer anotar? Eu trabalhei com três novelos de celta. Mas pode usar qualquer outro fio que tem aqui na loja, ok? Eu coloquei 29 pontos. Eu usei a agulha número 7, porque eu queria um ponto aberto. Pra mim, pro meu tamanho, eu fiz um metro e vinte e cinco de tamanho. Pra mim. Pra cada uma de vocês, tem que fazer de acordo com o tamanho de vocês aqui. Tem meninas que é bem magrinha. Glória a Deus pela sua vida, né? E tem meninas que é mais cheinha. Glória a Deus pela nossa vida também, ok? Ó. Um metro e vinte e cinco. Aí, é assim, ó. A primeira e a... A largura é os vinte e nove pontos. A primeira e a terceira carreira. Vão ser iguais, tá? Primeira e a terceira. Primeira e terceira. Tá. É um tricô. Esse tem na revista nova, viu? Se alguém for comprar, não precisa copiar. Nessa daqui, ó. Lá embaixo, na loja. Essa. É a especial da Mega. Olha aqui, ó. Essa peça aqui, ok? Aí, assim, ó. Primeira e terceira carreira iguais. Então, você começa com um tricô de borda. Um tricô. Abre o asterisco. Uma laçada. Um mate duplo. Eu já ensino como é. Eu ensino. Um mate duplo. Eu já ensino como que faz. Uma laçada. E cinco meia. Fecha o asterisco. Uma laçada. Um mate duplo. Uma laçada. E um tricô. Agora, a segunda carreira e todas as pares. Tricô. E todas as pares. É o avesso, tá? Tricô. Ele é 29 pontos. Agora, a quinta carreira. Um tricô. Abre o asterisco. Três meia. Três meia. Uma laçada. Um mate simples. Um meia. Dois juntos em meia. Uma laçada. Fecha o asterisco. Fecha o asterisco. Três meia. E um tricô. Agora, a última carreira. A sétima. Um tricô. Asterisco. Uma laçada. Uma laçada. Um mate duplo. Uma laçada. E um meia. Fecha o asterisco. Uma laçada. Um mate duplo. Uma laçada. E um tricô. Quando vocês fizerem, meninas, é uma peça que vai ficar enrolando um pouquinho. Aí, o que que eu fiz? Com a agulha de crochê, eu passei um biquinho de crochê em toda a volta. Por quê? Pra não ficar enrolando. Eu fui fazendo, ó, ponto baixo, duas correntinhas, cinco ponto alto, duas correntinhas, prende com ponto baixo. Sempre assim. Eu prendi ali o fio. Aí, eu fiz duas correntinhas. Cinco ponto alto. Duas correntinhas. Prende com ponto baixo. Sempre assim. Aí, você dobra a costura aqui e prende duas, duas flor. Mate duplo é isso, ó. Sempre, sempre ele vai ser feito em ponto meia. Sempre. É regra. Ah, posso fazer em tricô? Até pode, gente, mas não fica legal. Mate duplo, o legal dele é feito em meia. Aí, vocês vão pôr sempre o fio para trás, porque vai ser em ponto meia. Sempre, sempre vai tirar um ponto sem fazer. Então, eu venho aqui e tiro um ponto sem fazer em meia. Ok? É... Como é mate duplo, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Vou pegar aquele ponto sem fazer. Vou passar por cima e vou jogar fora. Isso é um mate duplo. Então, é fio para trás. Um... Desculpa. Um meia sem fazer. Tiro sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego aquele ponto sem fazer. Passa por cima e joga fora. Se fosse mate simples. É ponto para trás. Um meia sem fazer. Faço um ponto meia. Pego aquele ponto sem fazer. Passo por cima e jogo fora. Então, mate simples, eu só faço um. Mate duplo, eu faço dois. Ok? 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 Ok. Um meia sem fazer. 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 A CIDADE NO BRASIL